Então o retorno neste dia foi com grande alegria, expectativa das crianças, estavam ansiosas para virem. Turma da manhã é mais tranquilo, que temos ainda umas quantas vagas, os pais que desejam têm as vagas ainda para serem preenchidas. Mas no período da tarde, só nesta tarde, são 51 crianças que estão aqui neste momento. Então a tarde ainda restam três vagas, mas de manhã tem mais. Bom, é importante então que os pais que estão nos assistindo agora, que tenham interesse de colocar os seus filhos no período da manhã, como os documentos, como que procede, irmã? Então, os pais que desejam, é só vir aqui com os xercos dos documentos pessoais da criança, do responsável e comprovante da residência. A gente sabe que o Sejupa é uma entidade aqui do nosso município que sobrevive de doações. A gente vê aqui a criançada toda feliz, participando de todas as atividades. E eu deixo em momento o espaço aqui para que a senhora faça o pedido para os empresários que nos assistem, para a população em geral, fazer parte desta boa causa que é o Sejupa. Então, estamos com uma campanha de doação na água. Então, os pais que desejam colaborar, e muitos dos pais já trouxeram os documentos para que possam colaborar mensalmente, uma contribuição na água para o Sejupa. Mas assim também, quem não faz parte aqui do Sejupa e queira nos ajudar, será muito bem-vindo. Então, vamos lá.